O pecado dizendo a Jesus, azar adoeceu O teu amigo a quem tanto amas Precisa urgentemente de um socorro teu Porém Jesus disse pro mensageiro Pai você primeiro, depois chegou lá Enquanto isso, Marta e Maria Esperam de nada, de Jesus chegou E de repente houve um alvoroço Nas ruas chorando, assim para gritar Quando o infortúnio aconteceu Pássaro morreu e nada de Jesus chega Todos chorando e Jesus não chega Embalçamando e Jesus não chega Pois armaduras e Jesus não chega Pois nuvens que frio e Jesus não chega Vai o cortejo e Jesus não chega Foi no sepulcro e Jesus não chega A despedida e Jesus não chega Pusera pedra e Jesus não chega Pusera pedra e Jesus não chega Não há quatro dias de morrer da agonia É que Jesus resolve chegar no lugar Porém, Marte e Maria, sem entender, diziam Se tu estivesse aqui, ele não correria Mas Jesus disse, basta, com tua voz na causa O teu irmão hoje parei ressuscitar Pois o milagre eu opero, é quando eu quero É própria pedra, pois hoje vou obreirar Eu vou chegar no tempo, não é como você pensou É do meu tempo, mas quando eu chegar Eu vou soltar o vento, eu vou fazer o impossível Acontecer a minha glória, tu vai ser Eu vou fazer milagre, eu vou chegar e acalmar a tempestade Vou restaurar, ressuscitar, então vá tarde Fica tranquilo, filho, ninguém vai morrer Mas eu sou vida pra você Oi, meu filho, venho cedendo pra você ter a vitória Remove a pedra da indignidade agora Pois o milagre é que os seus morrerá Remove a pedra que eu curo, eu saio Liberto o trabalho, ouvida, respaldo, controlo, a calma Eu entro na guerra, eu sou de prazer Eu tiro o imbalácio, que essa luz importa o arco A meu problema, meu filho, eu sou a saída E como resposta, de dinheiro, eu sou vida Venha, não somente, eu sou o que sou Eu sou o problema, meu filho, eu sou a saída E como resposta, de dinheiro, eu sou vida Venha, não somente, eu sou o que sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Porque eu sou Eu sou o Brasil Eu sou o M. Eu sou o M.